É Natal em Cruzeiro do Oeste, nós estamos na Praça Souza Nave que foi totalmente ornamentada. Então você que está acompanhando o portal Jiba Notícias, o portal veio acompanhar de perto a ornamentação dessa praça. Isso mesmo, aonde as famílias se encontram à noite. Venha desfrutar dessa ornamentação da Praça Souza Nave. Você sabe o diferencial? É, nós estamos em Cruzeiro do Oeste. Cruzeiro do Oeste é a terra, a cidade do dinossauro, isso mesmo. Cruzeiro do Oeste é a cidade do dinossauro e também a Praça recebeu um dinossauro gigante para que você possa tirar sua foto junto com a família e deixar essa recordação. Sabemos que nós estamos num ano atípico. Tenho certeza aí que a prefeita Helena Bertoco, junto com a Câmara Municipal, preparou essa praça especialmente para você, família cruzeirense. Isso mesmo. Então a praça foi totalmente ornamentada e o portal veio conferir como que ficou o enfeite da Praça Souza Nave. Vem junto comigo ver as matérias de cima e embaixo, as imagens que nós fizemos com o drone, para que você venha com a sua família. Vem junto com o drone, para que você venha com o drone, para que você venha com a sua família. A prefeita Helena Bertoco deseja a todos um feliz Natal e um próspero ano novo, cheio de paz, sonhos e realizações. Portal Giba Notícias, de olho no que acontece na nossa região. Tchau, tchau.